Oi pessoal, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que vai falar sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Se você tiver interesse nesse assunto, continue com a gente. Oi pessoal, meu nome é Magda Tafini, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia. Hoje eu estou aqui com a Christiane Lauer para conversar com vocês sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. A Christiane é assistente social, especialista em psicopedagogia clínica e institucional e ela foi minha aluna na especialização, né? Isso aí! Obrigada, Christiane, que eu te agradeço. Aceitado o convite, de vir aqui conversar com a gente, com o nosso pessoal aí, do nosso canal. A Christiane, ela trabalha no RH de uma grande empresa aqui da região do Vale dos Sinos, do Vale dos Sinos, com a inclusão de pessoas com necessidades especiais, então, nas empresas. O trabalho dela é muito interessante, por isso que eu convidei a Christiane para vir aqui conversar com a gente. A gente sabe, né, Christiane, que existe uma lei de inclusão no mercado de trabalho, né? Para que essas pessoas com necessidades especiais possam trabalhar, ser cidadãos, né? Enfim, então, essa lei é uma lei de 91, né? Que as empresas que têm mais de 100 funcionários, deixa eu ver direitinho aqui, gente, porque existe uma tabela. Então, as empresas que têm mais de 100 funcionários, elas têm esse desafio de incluir essas pessoas, né? Colaboradores com deficiência. De 100 a 200 empregados, é 2%, né? De 200 e 1 a 500, é 3%, de 500 a 1.000, é 4% e mais de 1.000 em diante é 5%. Então, ela veio aqui para falar conosco sobre como que é esse trabalho na prática, né? Como que isso funciona na prática. Então, Christiane, como é que é feita essa seleção, né, das pessoas, né? Que critério vocês usam? Conta para nós um pouquinho aqui, para os nossos telespectadores. Bom, Mara, então, né, eu procuro sempre trabalhar com o conceito, né, de que qualquer pessoa pode e tenha capacidade de trabalhar, né? Desde que alguns fatores sejam observados, né? Que são, principalmente, as capacidades da pessoa. Então, para você ter, realmente, um processo de empregabilidade, de inclusão, para essas pessoas terem oportunidade de trabalho, a gente precisa olhar por esse viés, né? Então, vocês avaliem as capacidades. As capacidades. As potencialidades. As potencialidades. Então, a partir disso, a gente conduz, né, no primeiro momento, uma entrevista, um primeiro contrato, eu não costumo chamar isso de entrevista, mas, assim, um primeiro contato, né, com a pessoa com deficiência, onde a gente conhece aquele sujeito, né? Onde, antes de mais nada, a gente identifica, como eu disse, né, quais são as habilidades que ele tem. O que ele faz o melhor, o que ele gosta, né? E, em detrimento disso, claro, a gente observa também as limitações daquela pessoa, né? E, dentro disso, como estão divididas hoje, né, a gente pode ter pessoas com limitações físicas, com limitações intelectuais, psicossociais, auditivas, visuais, e isso é levado em consideração, também, na hora de se demandar, né, o cargo, ou demandar atividade para a pessoa, né? Porque a gente não pode, por exemplo, né, ter um candidato com deficiência visual, baixa visão e exigir que ele, na função dele, identifique números em documentos pequenos ou que a gente exigir que uma pessoa com deficiência física, por exemplo, percorra a grandes distâncias. Então, isso tudo é avaliar, né, e se avalia também, isso também individualmente, que tipo de acessibilidade que eu vou precisar proporcionar para aquela pessoa, né, se eu preciso ter intérprete de Libras, se eu preciso ter um treinamento para a equipe, né, Porque a empresa, assim, como a escola, ela precisa se adequar, né, às necessidades daqueles sujeitos. Exatamente, né, isso aí. Exatamente. E, daí existe, depois que vocês fazem essa seleção, vocês fazem um tipo de treinamento, conta para nós aqui, do canal, que tipo de treinamento vocês fazem, como é que vocês fazem isso, como é que vocês escolhem os cargos? Isso é muito importante na hora da gente incluir uma pessoa com deficiência na empresa, né? A gente leva em consideração, sim, como eu disse, as habilidades, as experiências, aquilo que a pessoa já desenvolveu, né? E a partir disso, junto com a própria pessoa, se delineia, né, para qual vaga elas irem direcioná-las. E também se busca, né, trazer a ideia para a empresa de que é necessário adaptar as nossas vagas também para as pessoas com deficiência, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com vagas de acesso, que a gente chama, né, que são cargos de auxiliar. Tanto pode ser um auxiliar em uma produção, ou pode ser um auxiliar em uma loja, ou um auxiliar administrativo, que são as vagas destinadas para aquelas pessoas, né, que tem já um pouco de experiência, que já trabalharam, mas que muitas vezes não tiveram a acessibilidade necessária, ou não tiveram um olhar inclusivo dentro daquele local de trabalho, tá? E, por outro lado, também a gente trabalha hoje com o público, né, que é de maior demanda, que é realmente da preparação para o mercado de trabalho, que são turmas de aprendizagem profissional. Ah, vocês têm, então, vocês colocam eles num treinamento que é um grupo de pessoas, assim, isso aí que passa por aí. Isso aí, são treinamentos profissionalizantes, né, geralmente em parceria com instituições que realizam, né, esse tipo de treinamento, onde através de um curso, e isso é muito interessante porque aí... Porque eles podem desenvolver, né, as capacidades deles, as habilidades que ainda não foram desenvolvidas. Exatamente, habilidades, essas que muitas vezes nem eles sabem, nem a família sabe que eles têm, né, e como isso muitas vezes ainda tá muito obscuro, né, eles passam por essa capacitação, por esse desenvolvimento dentro dessas turmas de aprendizagem, como se fosse uma escola de preparação pro trabalho, né? Sim, sim. E ali também se tem um olhar mais inclusivo, se tem um acompanhamento. Então, o nosso trabalho, né, como RH, em relação a isso, ele é muito direcionado pra essas turmas, né, que são geralmente pessoas que não têm muitas vezes autogamia, né, não conseguem ainda pegar o ônibus sozinho, não conseguem ainda fazer suas refeições sozinhas. E até isso, Mariana, a gente ensina na infância. Com certeza. Porque essas pessoas que têm necessidades especiais, essas crianças, como essa, né, na infância, essas crianças, elas são super protegidas pelos pais e elas acabam não se envolvendo na autonomia necessária. Exato. Pra ser um cidadão. Então, assim, antes de tu ir pro mercado de trabalho, tu precisa ter autonomia, poder se cuidar, poder, né, ter cuidado com a gente pessoal, de se organizar, pra se vestir, pra ir na esquina comprar um leite, um pão. É, isso é diferente. Coisas que, pra nós, são tão triviais, são tão na rotina do dia a dia, pra as pessoas conversarem, muitas vezes, são desafios e pras famílias também é um desafio tirar, né, eu costumo dizer que eles colocam uma redoma em cima daquela pessoa, né, e a própria família, muitas vezes, precisa se desarticular de algumas coisas, tirar hábitos da própria família, pra que aquela pessoa, enquanto o seu nervo consiga seguir, né, dentro da sua trajetória de vida, aquilo que ela quer, não aquilo que, muitas vezes, o que a família quer. Não, e o que é bem interessante é que eu tenho experiência, né, com pacientes com deficiência intelectual, principalmente, que estão no mercado de trabalho, a questão da autoestima, a gente, sabe, eles, eles, eles melhoram a autoestima quando eles começam a trabalhar, porque eles se sentem, eles se sentem produtivos, úteis, né. Cristiane, e qual é o nível de formação normalmente deles, eles foram na escola, qual é o nível de formação, vocês fazem essa exigência, pelo menos, de ter um ensino fundamental completo, o que é isso? Então, Magna, como eu comentei, né, a gente alinha as vagas. Então, a gente tem vagas que não exigem escolaridade nenhuma, que são geralmente as vagas de aprendizagem, e a gente parte, muitas vezes, também, do ensino fundamental completo, né, ou também direcionado pra vagas mais específicas, aí sim dentro da escolaridade que a própria vaga exige. Então, hoje, na empresa que eu direciono o meu trabalho, nós temos desde pessoas com ensino semi-alfabetizadas, por assim dizer, até pessoas com pós-graduação, né. Então, existe um abismo muito grande, né. Se entre as pessoas sem deficiência já existe esse abismo, eu acho que entre as pessoas com deficiência é maior ainda, né. Entre aqueles que tiveram a oportunidade de estudar e aqueles que não tiveram a oportunidade sequer de ir para a escola, não. Sim. E quais são as sílabes ou deficiências que são mais comuns nas pessoas que são contratadas pela empresa? Então, né, dentro de um processo em que você avalia a habilidade, né, isso acaba, então, ficando um pouco mais de lado, digamos assim, né. Não se observa tanto a deficiência em si, mas o indivíduo. Sim. Você tem lá com a faixinha verde, esqueci, esqueci. É virtual, claro. A grande maioria, né, hoje, até alinhada com o que se tem de dados do IBGE, né, é a inclusão de pessoas com deficiência física, né. Essa é uma grande maioria, né, das deficiências, hoje, da população. E, segundo, as pessoas com deficiência auditiva. São os que vocês mais têm. Sim. Tá. E quais são as maiores dificuldades encontradas por esses, na adaptação desses trabalhadores? Quais são as maiores dificuldades, assim, na questão da adaptação deles? Sim. Em relação ao indivíduo, né, a gente tem barreiras grandes nas famílias. A questão, justamente, disso, do excesso de proteção, do zelo, né. Naquela questão, ainda, do protecionismo, de não acreditar em capacidades. Bem, aí entra a questão do capacitismo, né, que é muito real hoje, né. De não se acreditar na proteção daquela pessoa. E isso, muitas vezes, começa no favor. É. E, muitas vezes, também na própria pessoa, né. Que, muitas vezes, né, via de regra, a pessoa com deficiência, ela é excluída da sociedade. Aham. Ela já vem com esse estigma de preconceito, né. De que ela não é capaz, né. Exatamente. Exatamente. Ela acaba se autocolocando um módulo, né. Que, muitas vezes, é criado pela sociedade, mas ela acaba vestindo aquilo também, sim. E se entendendo como uma pessoa incapaz. E, claro, né, não vamos deixar de falar sobre isso também, Magda. Eu acho que é a questão, realmente, das pessoas não estarem preparadas, né, pra lidar com a inclusão. Sim, eu ia comentar sobre isso, porque existe uma adaptação por parte das pessoas com necessidades especiais. E existe uma adaptação, né, em relação aos outros trabalhadores. Sim. No sentido de incluí-los, né. É muito mais do que aceitar, é incluir, é lidar com a normalidade. Exatamente. De que a pessoa tá ali pra trabalhar e que ela tem as suas dificuldades, sim, mas como qualquer um, né. Exatamente. Se botar um peixe pra subir uma árvore, ele não vai conseguir subir, né. Exato. Então, assim, como é que o pessoal recebe esses trabalhadores? Como é que é isso? Vocês fazem um trabalho com esses outros colaboradores? É necessário, né. Esse trabalho, na verdade, já deveria ser feito nas escolas, né. Desde a infância. Tá começando, sim, a gente vê que isso vem crescendo, principalmente nos grandes centros, né. Mas, no interior ainda é mais difícil, né. Como a empresa tem unidade interior, a gente vivencia isso. Do como é difícil essa sensibilidade, essa sensibilização, como eu costumo dizer, né. Pra que aquela pessoa tenha os mesmos direitos, que ela tem também os mesmos deveres, mas que ela tem que ser respeitada na sua individualidade. E que ela tem que estar inserida no trabalho, né. Então, a gente sempre parte do pressuposto de perguntar para as pessoas se fosse contigo, né. De trabalhar a questão da empatia, né. Exatamente. De se colocar no lugar do outro, né. Se fosse contigo, se fosse um filho teu. Tu não gostaria que ele tivesse um trabalho, que ele tivesse uma convivência na sociedade, que ele se sentisse útil, né. Exatamente. Aí a gente via, gente, a felicidade deles. Exatamente. É de poder trabalhar. Então, passa muito, sim, né, dentro de uma empresa. Agora, contextualizo a empresa como um todo, né. Pela sensibilização e pelos gestores acreditarem. Também, né. Eles precisam acreditar. Não simplesmente preencher aquela vaga porque paga a lei. Eles precisam acreditar nesse trabalho, nesse processo de inclusão. Isso aí. Com isso, passar também esse viés ou isso para as suas entidades de trabalho. Isso. E avaliar também, dentro disso, como essa equipe está conduzindo, né, o seu comportamento e as suas relações com as pessoas. É um trabalho muito lindo, né, gente. Eu que trabalho com inclusão de crianças na escola, né. Há muitos anos, eu pesquiso há muitos anos e trabalho e atendo as crianças no consultório. E, inclusive, no meu livro, né, no Ensinar da Diversidade, tem um capítulo sobre inclusão de pessoas adultas, né. Já ir no mercado de trabalho. Porque chega uma hora que ele não tem mais. Ele já estudou, porque ele tinha que estudar na escola formal, né. E que ele precisa ser direcionado para o mercado de trabalho, né. Para ele desenvolver habilidades que ele possa render até um dinheirinho, né. Para ele viver. Sim, né. Todo mundo precisa de dinheiro. E para ele se tornar um cidadão e se a inclusão na escola já é difícil no mercado de trabalho, a gente sabe que pode encontrar, assim, muitas barreiras, né, complicadas. Encontramos muitas barreiras, assim, nesse sentido. Isso eu posso imaginar, né. Até porque você iniciou, né, a tradução desse vídeo falando numa política pública. Falando de legislação. Então, no Brasil, a gente ainda precisa ter uma lei que obriga a empresa a contratar. Países como a Alemanha, por exemplo, não existe isso, né. Não precisa. Mas aqui, se não tiver, não tiver, não vai ter barra para a pessoa crescer esse trabalho. E assim mesmo, né. E assim mesmo a gente pode... Não existe. Não deve existir uma fiscalização tão rígida, né. Porque eu tenho certeza que muitas empresas aí não estão cumprindo essa legislação, né. Sim. Mas que enfim. E como que tu avalia, assim, o sucesso dessa inclusão? Tu acha que a maior parte tem sucesso ou eles ficam um pouquinho e vão embora? Como é que é a tua experiência, assim? Não. A maioria das pessoas com deficiência, elas têm sucesso sem os estados de trabalho, né. Inclusive, com perspectiva de crescimento. Então, a gente acompanha a gente um pouquinho dentro da empresa, né. Sim, porque não é só esse processo de inclusão, né. Inicial de adaptação, depois tem todo um acompanhamento que essa menina maravilhosa faz. Dessas pessoas, gente. Porque eles precisam ter alguém. Empresas, por favor, vocês precisam ter alguém. Uma pessoa capacitada, uma psicopedagoga, uma pedagoga especialista em educação inclusiva. Que faça esse trabalho. Sim. Esse trabalho, ele acaba se tornando muito diferente quando a gente tem uma equipe capacitada técnico. Pra fazer isso. Exatamente. Porque não é um trabalho. O trabalho do RH, ele é importante, mas é muito trabalho, né. Sim. É muito trabalho, né. É muito trabalho. Então, eu não posso misturar, isso eu falo por diferença própria da minha carreira, da minha carreira, eu não posso misturar a inclusão, por exemplo, com um recrutamento de seleção. Claro, eu faço, mas eu homenagemo muito. Porque é um tipo de seleção diferente. Exatamente. É uma, enfim, é algo sensível. Tem que ter um olhar sensível, mas ao mesmo tempo tem que ter um olhar maduro. e técnico, né. Exatamente. Porque tem que ser interessante tanto para o trabalhador com necessidade especial, como para a empresa. Claro. Né. Porque não é, não é, não é, incluir pessoas com necessidades especiais não é uma generosidade da empresa. Não. É tu ter um trabalhador e respeitar as limitações dele. Exatamente. E aproveitar as, as capacidades dele. Exatamente. Então, a empresa também lucra com isso. Porque, né, a gente sabe que, por exemplo, em trabalhos, em trabalhos que precisam de, de foco, né, de super foco, né. Então, eles, eles contratam, por exemplo, autistas, né. Trabalho que é bem mecânico, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Que uma pessoa que não tivesse uma síndrome dessas, não ia ter paciência, né. Não ia ter, eu ia ter satisfeita o dia inteiro assim. Mas como os autistas têm esse hiper foco, para eles é um trabalho que, que é legal. Eles se idealizam. Eles se idealizam. Eles ficam felizes, sim. Exato. Porque enlouqueceria outra pessoa. Exato, né. Então, assim, essa sensibilidade tem que ter, né. É, e a empresa também, ela tem que entender que ela precisa aproveitar o potencial das pessoas. Por exemplo, né, pegar um exemplo da ilusão de pessoas surdas. A pessoa surda que se comunica com Libras, ela tem, né, o compromisso também dentro da sua comunidade, a comunidade surda, ela é muito forte, né. Sim, a cultura surda, né. Isso, de trazer a língua, a Libras, para os colegas de trabalho. Exatamente. Todo mundo tem que aprender Libras. Exatamente. Para se comunicar com ela. Então, não é só aquela mão de obra para aquela função específica, mas tem muitas coisas por trás, que a pessoa traz de novo e de conhecimento para as equipes. Ah, é muito lindo esse trabalho. Por exemplo, a pessoa, vou citar um outro exemplo, a pessoa com deficiência intelectual no ambiente de trabalho, ela humaniza, enfim. A equipe se torna mais solidária, mais preocupada, né. Então, tem os danos sociais que são muito bons. Exatamente. É que eu falo, quando eu falo de inclusão, né. De alunos com necessidades especiais, gente, a gente trabalha, a gente desenvolve nas outras crianças, e aí a gente pode passar para os outros trabalhadores também. A generosidade, o respeito, o comprometimento, a empatia. Realmente, as crianças que são, que estudam crianças com necessidades especiais, elas se tornam cidadãos melhores. Com certeza. Porque a gente fala tanto, né, nas escolas tem aquela coisa, né, de tornar os cidadãos melhores, como sejam, os projetos políticos pedagógicos, né. Mas, na realidade, não se faz nada, né, para isso. A inclusão, né, dentro da escola, trabalha essa cidadania. E na empresa também. Exatamente. Não é porque é uma empresa que... Lá tem pessoas. Tem pessoas como qualquer um de nós. É, meu Igor. A empresa, ela é um agente de mobilização social, né. É, com certeza. Então, dentro da empresa, ocorrendo a inclusão, eu sempre costumo dizer isso nos treinamentos que eu ministro, né. Nós criando esse ingresso social da inclusão dentro da empresa, isso vai para o pai, quando a pessoa morre. Ela tenta autonomia para ir para a empresa, ela vai ter autonomia para ir para a mercadinha. Não, não. Não, não. Não, não. Então... Querida. Várias etapas, né. Querida, que mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas com necessidades especiais? Adultos com necessidades especiais? Olha lá para a câmera e fala com as pessoas aí. Que mensagem que eu gostaria de deixar para eles? Bom, essa mensagem, né, que eu deixo para as pessoas com deficiência é de acreditar em si mesmo, né. De se colocarem como pessoas, como sujeitos capazes e que têm também nas suas mãos o poder de serem o que quiserem, né. Tenham força para isso, sigam em frente, busquem a sua colocação, quer seja trabalhando, quer seja estudando, né. Busquem, vocês são capazes, vocês conseguem. É verdade. Nossa, achei emocionada. E que mensagem que eu gostaria de deixar para as empresas? Então, as empresas, né, as empresas precisam, como a gente conversou ao longo, né, nesse bate-papo, se abrir para inclusão, mas se abrir de uma forma responsável. A lei de cotas está aí, sim, ela precisa ser cumprida, ela traz perdas materiais, né, perdas de valores com as multas, com as infrações, mas incluir simplesmente por incluir não é um projeto que vai dar certo. Então, tem que ser algo pensado, tem que ser algo que esteja sendo realizado por pessoas com competências para isso, né. Porque a gente tem algo muito forte ainda, que a gente falou também que é o capacitismo, tem que acreditar que a pessoa com deficiência tem capacidade porque eles têm, né. E se abrem, se abrem para isso, né. De forma amorosa, né. De forma amorosa, de forma empática. De forma amorosa e empática. Eu acho que esse é o segredo, né. De forma amorosa. Ter amor pelo ser humano, né. E querer ajudar de alguma forma o outro a ser mais feliz. Exatamente. Querida, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui, conversar comigo sobre isso. Eu acho que essa entrevista vai fazer com que muitas pessoas pensem, né. Tanto pessoas com necessidades especiais, quanto pais, empresários que estão nos assistindo hoje, né. Por menor que seja a sua empresa, por que não colocar uma pessoa lá, né. Não precisa ter 100 funcionários. Além de 100, mas não precisa ter 100, né. Se você tiver empresa, coloque alguém para trabalhar. Alguém que não tenha todas as capacidades que a gente acha que deve ter, né. Mas que de repente a gente vai descobrir outras, né. Tantas que a gente nem imagina. Querida, muito obrigada. Eu quero agradecer. Isso. Acho teu trabalho lindo, lindo, lindo. Porque uma coisa é a gente trabalhar, porque tem que cumprir o horário. Porque é importante, porque a gente precisa de um dinheirinho que a gente precisa mesmo, né. Claro. Outra coisa é trabalhar com esse amor que eu sei que tu trabalha, tá. Beijo. Obrigada. Um abraço. Muita sorte e sucesso para ti. Ah, obrigada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.